Minha luz, inspiração Que me seduz, sem intenção Com seu olhar, com suas mãos ao me tocar Toda vez que escuto a sua voz, meu coração bate veloz Quantos minutos pra te encontrar E o vazio lá me tortura, me faz sofrer quando você não está Te esperando, vem me amar DJ Moisés O incomparável Minha luz, inspiração Que me seduz, sem intenção Com seu olhar, com suas mãos ao me tocar Toda vez que escuto a sua voz, meu coração bate veloz Quantos minutos pra te encontrar E o vazio lá me tortura, me faz sofrer quando você não está Tô te esperando, vem me amar Caramba, estou aqui Doido pra te ver E quero te sentir Te esperando, vem me amar Com seu olhar, com suas mãos ao me tocar Toda vez que escuto a sua voz, meu coração bate veloz Quantos minutos pra te encontrar Quantos minutos pra te encontrar E o vazio lá me tortura, me faz sofrer quando você não está Toda vez que escuto a sua voz, meu coração bate veloz Toda vez que escuto a sua voz, meu coração bate veloz Quantos minutos pra te encontrar E o vazio lá me tortura, me faz sofrer quando você não está Tô te esperando, vem me amar Amém Amém